Nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir galões de Napalm fácil fácil, depois da vinheta cola comigo que eu te mostro. Salve salve galera, Okaki aqui com vocês com mais um vídeo de Days Gone aqui para o canal Seren Game. Pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos dar aí para vocês super dicas para vocês conseguirem aí galão de Napalm para vocês fazerem aí os molotovs de vocês. Esse pedido foi solicitado aqui por um inscrito que pediu para a gente fazer esse vídeo, aonde que a gente encontra galão de Napalm pessoal aqui no Days Gone. Então eu vou mostrar para vocês aqui um local pessoal, que é o melhor local para você conseguir galões de Napalm para você fazer o Napalm, certo? Vou mostrar para vocês um mapa aqui ó, nós estamos aqui pessoal na velha e boa Serralheria ó, aqui é a Serralheria, certo? Onde a gente pega aqui a maior horda do jogo. E ela fica aqui mais ou menos pessoal, aqui ó, a sudeste aqui ó, do acampamento do Iron Mike, aqui o Lago Loche, certo? Nesse local aqui pessoal, a gente vai encontrar muitos galões de Napalm. Então, eu vou mostrar para vocês aonde que fica aqui cada um deles aqui, tem uns aqui que tem lugar escondido aqui, certo? Pessoal, é claro que isso aqui ó, só vai adiantar para depois que você fizer a missão aqui da horda da Serralheria, entendeu? Que vai estar vazio aqui e esses galões de Napalm vão spawnar aqui. Quando você vai fazer a missão, spawna aqui em alguns locais também, mas não todos esses que eu vou mostrar. Então, vamos lá então. Isso aqui também só vai valer depois que você fizer lá a missão, né? Lá do... da horda, né? De Shemute. Sim. E você vai lá aonde você ganha o Napalm lá do Irver, né? O coronel faz para você fazer a missão. Ó, tem vários itens aqui que você pode pegar aqui dentro desse corredor. Beleza. Eles spawnam, tá pessoal? Vou ensinar para vocês como é que vocês fazem aqui para pegar esses itens aqui, andar sempre tunado. Eu ando sempre tunado, sempre com o meu inventário cheio de itens e de galões de Napalm, ó. Pessoal, o primeiro galão está aqui, ó. O primeiro galão está aqui e o segundo galão está aqui, ó. Então, vamos pegar eles aqui. Vou pegar aqui, ó. Peguei. Vou pegar aqui o segundo. Vamos contando aí, ó. Aqui já foi dois galões de Napalm, certo? Dentro aqui do túnel. Então, agora a gente... Ó, e tem outros itens aqui que você pode pegar também, ó, se você não tiver. Então, tem bastante itens aqui dentro. Vamos lá para os próximos agora. A gente vai correr aqui. E o próximo galão de Napalm, pessoal, está bem aqui, ó. Você vai vir por aqui, ó. E o terceiro galão vai estar aqui, pessoal. No chão aqui, ó. Aqui ele, ó. Certo? Você vem aqui e pega ele. É o terceiro galão. O próximo, você vai vir aqui, ó. Vai entrar dentro da horda, aqui dentro da serraria. Aí você vai passar por aqui, ó. Pega os itens que estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Pega esses itens aqui, se você não tiver. Sobe aqui, subindo a escada, pessoal. Eles já vão estar bem aqui, ó. O quarto Napalm. Galão de Napalm, ó. Pega ele. O quinto, pessoal, ele está aqui, ó. Bem na frente. Aqui. Aqui é fácil. Peguei aqui o quinto. Vou pegar mais uns itens aqui. E você viu que tem bastante itens aqui, ó. Ó. Tem itens aqui para vocês pegarem. Agora a gente vem por aqui, ó. Vamos pegar uns itens que tem aqui, ó. Vamos ativar aqui a visão de... Raio X aqui para a gente ver, ó. Ó. Aqui tem item aqui, mas eu já estou cheio. Então vamos subir lá em cima agora. Ó, para cá, ó. Tem alguns itens aqui, ó. Ó, querosene para você fazer os Napalm. Então não deixe de pegar. A gente sobe aqui, pessoal. Vamos ativar aqui, ó. Ó. A visão do dico aqui. E aí a gente pega esses itens aqui, certo? Vamos pegar tudo. O que a gente não tiver aqui, a gente vai pegar. Onde tem mais? Ó. Parece que tem... Não, do outro lado. Ó, aqui tem. A gente já está cheio. Deixa eu ver se tem para cá. Vamos ver o dico. Ó, para cá não tem mais nada. É para cá agora, do outro lado, ó. A gente vem aqui agora. Onde tem mais itens aqui? Ó, tem garrafinha aqui, ó. Pega aqui as garrafinhas para fazer os Molotov simples. Aqui mais um pouco. E aqui agora, pessoal, a gente chegou no topo, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos pular para cá, ó. Para o outro lado, ó. A gente pula para cá. Certo? Aqui agora, pessoal, a gente está do outro lado aqui, né? Tem um outro galão lá do outro lado ali, ó. A gente vai pegar ele. Vamos ver. Vamos descer aqui, ó. Aí a gente cai aqui, ó. E tem um galão aqui embaixo, pessoal, ó. Lugar secreto aqui, ó. Ninguém entra aqui, ó. Ó, tem um galão aqui, ó. E tem querosene também. Ó. Aqui no cantinho, pessoal, ó. Aqui. Ali, ó. É o cesto, né? Aí você vem cá, pega ele. E tem dois galão aqui também, vocês viram? Está escondido aqui. Ninguém sabe desse galão aqui. Agora, a gente vai ali para o outro local, pessoal. Aqui é um local que você pode entrar, um local secreto aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. Sétimo galão aqui, ó. Só que eu já estou cheio, certo? Não vou conseguir pegar mais. Deixa eu ver se eu consigo fazer uns napalm aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui agora, ó. Ó, eu tenho aqui, dá para me fazer e pegar esse daqui. Então, eu vou fazer aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Acabou. Agora, mas dá para pegar esse galão aqui, ó. Vamos pegar ele. É o sétimo, né? Sétimo galão de napalm, pessoal. Só aqui. Ainda tem mais ainda. Ó, o outro, nós vamos pegar ele aqui agora, ó. Nós vamos vir por aqui, ó. Tem uns índices aqui, ó. Não pode deixar para pegar, ó. Ó, tem índice aqui, já estou cheio. Tem índice aqui, ó. Vou pegar. Agora aqui, pessoal, ó. Nesse local aqui, a gente vem por aqui. Onde eu ensinei a estratégia aqui de matar a horda. O ponto secreto 01. Tem uns índices aqui, ó. Ó, tem uns bichos aqui. Deixa eu ver. É aquele bicho enjoado, né? É um... Não, vou matar ele ali. Pronto. Pessoal, aqui, ó. Mais um galão de napalm aqui, ó. Esse aqui é o oitavo, né? A gente vem cá e pega ele. Mais uns índices. E agora, a gente vai aqui para os próximos locais aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ativar aqui a visão do dico. Tem mais algum para cá? Não. Vamos ver. Ó. Vamos ver se tem algum aqui. Não tem, não. Não tem. Então, beleza, pessoal. Então, aí a gente vem aqui agora, ó. Aqui tem vários índices que você pode pegar. Você ativa a visão para você pegar, certo? Ó, a gente vai vir por aqui, por aqui agora, ó. Tem índices aqui, ó. Tem trapo, ó. Tem trapo. Vamos ativar. Sempre ativa a visão para você ir vendo onde que está o zíque. Ó, tem índice aqui embaixo, tá vendo? Você passa desapercebido, ó. Ó, depois dessa moretinha, ó. Tem uma aqui nessa moretinha, tá vendo? Tem aqui. Vamos ativar aqui, ver se não tem nada no chão. Aqui tem uma aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Vendo aqui? Ninguém passa aqui, ninguém vê, ó. Vamos pegar ele. Ativar a visão de novo. E aqui a gente vem, segue aqui, ó. Tem um querosene aqui em cima. A gente pega ele. Aí vem por aqui, pessoal, ó. Vamos entrar aqui dentro do... Vamos deixar o danero por último, porque a gente vai pegar os externos aqui, ó. Ó, tem uma aqui, ó. Ó, vamos pegar ele. Tem outro no chão aqui, pessoal. Olha aqui ele. Só que agora já tô cheio, não consigo pegar mais, ó. Mas tem aqui, tá vendo? Vamos pegar esse item aqui. E a gente vai pegar um que tá aqui agora, ó. Ó, tem mais itens aqui. Tô cheio, não dá pra pegar. Aqui também tem item. Ó, dá pra pegar um trapo aqui, ó. Já até perdi a conta dos galões, pessoal. Vamos ver se tá no nono. Depois a gente conta e coloca aí no vídeo aí. Ó, aqui o outro aqui, tá vendo aqui? Tá vendo, pessoal? Ó, tem mais um aqui, certo? Ó, tem querosene aqui pra você fazer os napalm. Pega aí, Dico. Peguei. Aqui em cima tem item, ó. Você sobe aqui. E o Dico é difícil pra subir, viu? Ó, pega os itens aqui. Aqui, parece que dentro desse caminhão também tem item. Tem não? Tem não. Agora, pessoal, ó. Tem item aqui, ó. Os trapinhos. Nós vamos pegar aqui agora dentro do poço danero. Também tem dois aqui dentro, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos começar por esse daqui, ó. A gente tem aqui. Tem uma aqui dentro. Aqui dentro tem querosene também, ó. Você pega a querosene. É... Vários itens aqui, ó. Tem querosene de novo aqui, ó. Querosene. Pra fazer os napalm. Aqui, ó. Tem bastante item aqui. Entendeu? É... Deixa eu ver se... Vai assistir um galão de napalm aqui. Deixa eu ver. Não tem, não. É no outro lado. No outro lado tem mais um. Às vezes, eles spawnam aqui dentro, viu, pessoal? Dentro desse daqui. Às vezes, spawnam dentro do outro ali, ó. Às vezes, spawnam dois aqui. Uma aqui e outra ali. Agora, a gente vai entrar aqui, porque aqui dentro tem outro, ó. Dentro tem outro galão de napalm. Ele tá bem aqui, ó. Ó. Tem itens aqui, tá vendo? Aqui, o último galão de napalm tá aqui, tá vendo? Aqui ele, ó. Deixa eu ver se tem mais algum pra cá. Aqui tem vários itens aqui. Que não dá pra gente pegar. Beleza. Pessoal, então, esses aqui são todos os galões de napalm que eu encontrei aqui na serraria, pessoal. Se você sabe de algum outro galão de napalm que tá aqui escondido, é só você falar pra gente aí, beleza? Mostrar aí. Coloca nos comentários aí, ó. Eu achei nesse local aqui, ó, Kaki. Né? Porque eu só encontrei esses aqui. Durante a edição do vídeo, a gente vai colocar aqui quantos napalm a gente achou. Até perdi a conta. Pessoal, como é que você pega esses galões de napalm aqui? Isso aqui é o seguinte. Isso aqui, spawna, pessoal, pra você, a cada três dias ou cinco dias. Como é que você vai fazer? Você pegou todos esses itens aqui. Olha lá, eu já tô tunado lá, ó. Quer ver? Vamos ver se dá moto e mostrar pra vocês. Ó. Olha só, quantos galões que eu peguei, ó. Eu peguei, o máximo, pessoal, eu estourei dez galões e eu tô aqui com quatro napalmes aqui, ó. E quatro querosênios. Dá pra mim fazer mais dois napalmes e ficar aqui com dois querosênios ainda. Como é que eu faço pra pegar esses itens de novo, ó, Kaki? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a sua moto e você vai fazer uma viagem rápida pra um local bem longe daqui. Vamos supor, você tá aqui na Horda da Serralheria, né? Vamos supor, você vem pro local que você pode ter gasolina pra você retornar. Então, aqui, isso aqui é um local bem longe. Então, a gente vem pra cá, certo? Aí, ó, faz uma viagem rápida. Vamos fazer a viagem rápida até lá. Ó, Fih, fazemos uma viagem rápida até aqui, né? É, nesse Poço Danero aqui. Aqui, pessoal, o que você vai fazer? Você vai vir pra moto até lá no Poço Danero, ó. Tem item também pra você pegar, tá vendo? Ó, tem querosene ali, ó. Vamos pegar aquele querosene. Aqui tem querosene. Tem vários itens aqui que você pode pegar pra fazer também. É o seu napalm, entendeu? Elaborar o seu napalm. Ó, ali pra frente tem vários querosenes também. Vou mostrar pra vocês. Oi! Vai, Dicos, tá rodadouro, hein? Ó, pessoal, aqui, ó. Outro querosene aqui, tá vendo? Opa! Pera aí, Dico, tá bravo. Ó, outro querosene aqui. Tem outro querosene aqui, ó. Entendeu? Eles spawnam em local diferente, porque eu já peguei eles aqui. Mas tem vários querosenes aqui. O que você vai fazer agora? Dentro desse local aqui, pessoal, você vai vir e você vai dormir aqui. Você vai dormir aqui, ó. Tem vários itens aqui também que você pode pegar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui agora e você vai dormir aqui, pessoal. Você vai dormir cinco... Cinco não, pessoal. Cinco dias. Você vai dormir cinco dias. Quer dizer que você vai fazer o seguinte, ó. Você vai apertar aqui, ó. Vai dormir aqui dez vezes pra dar cinco dias. Feito isso, pessoal, você dormiu cinco dias, você vai pegar e vai retornar lá na serraria, que todos os itens vão ter spawnados lá. Beleza? Aí você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Indo sempre pra um local longe. Eu sugiro você vir pra esse local aqui que a gente veio, ó. Esse daqui é o Poço de Controle da Anela aqui de Plattebride. Então você pode vir pra esse local aqui que é bem longe. Ou você pode vir pra um outro local bem longe também no mapa. Pra esse daqui, ó. Esse ponto de controle da Anela aqui de Spruce Lake. Inclusive aqui tem bastante item pra você conseguir aí, né? E a gente vai fazer um segundo vídeo aí mostrando aonde que você consegue fazer bastantes itens aqui no mapa sul. Eu chamo isso aqui, ó, da ilha Wieslands, de mapa sul. E esse daqui de mapa norte, porque fica aqui em cima aqui na minha tela, ó, tá? Então essa dica que eu tô dando é pra esse mapa aqui, pessoal, ó. Aqui pro Lago Lost, né? Aqui pro Iron Boat, né? Aqui pro acampamento aqui da Tuck. Tem vários outros locais aqui em acampamentos que você também encontra na Palma, pessoal. Mas igual esse aqui da serralheria, da serraria, esse daqui, aqui, ó, da serraria. Igual esse aqui do ponto de controle da serraria, você não vai encontrar. Aqui é onde você encontra a maior quantidade de galão de Napalm, depois que você faz a missão ali do Weaver, né? De matar a horda lá de Chemult, quando você consegue, primeiramente, consegue os Napalm. Então, isso aqui pra você matar as hordas que você vai deixar pro final do jogo, isso aqui é maravilhoso. E é uma super dica aí pra você conseguir sempre estar tunado aí de Napalm, né? Pra você matar as suas hordas, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Espero que você tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, curta aí, comente alguma coisa aqui embaixo, se você gostou do vídeo, se você já sabia desses galões de Napalm lá, se você já utilizou essa técnica, essa dica, né? E também, pessoal, se você é novo por aqui, inscreva aí no canal, pode ajudar o canal a crescer, cada dia mais está fortalecendo, beleza? Também me segue lá nas redes sociais, pra gente trocar uma ideia lá e trocar a dica, conhecimento lá, experiência, valeu? Vou ficando por aqui, então. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!